Quando comprar o meu time, Kel? Todo mundo tá me perguntando isso. Ô, Kel, tem um dia perfeito pra comprar um time? Cara, eu vou trazer aqui pra vocês essa informação, analisando, mostrando o passo a passo de uma forma bem simples pra vocês entenderem qual é o dia, qual é o momento certo pra você montar o seu time, beleza? Então, antes de começar, só peço uma coisa, o seu like e a sua inscrição. Cara, deixa o like, cara. Antes de começar o vídeo, rapaziada, o seu like fortalece, me motiva a trazer cada vez mais. E os comentários de vocês fazem com que eu queira trazer esses conteúdos pra vocês. Então, qualquer dúvida, talvez a sua dúvida vai fazer parte de um próximo vídeo, beleza? Como esse vídeo aqui tá fazendo parte de uma dúvida que o pessoal teve aí lá no nosso grupo de trade. Beleza? Então é isso. Bora pro vídeo. Bom, vamos lá então, rapaziada. Aqui a gente tá no Futmin, vamos analisar de uma forma bem simples, comparando o IEFC 24 com o IEFC 25. Vocês vão ver que tem uma forma que é padrão dessas cartas de subir valor e cair valor. Vou mostrar aqui diretamente pra vocês cartas metinhas, cartas metas e cartas full meta, que a gente pode dar vários exemplos aqui, tá? A gente vai começar aqui, ó, com cartas metinhas, tá? Cartas metinhas. Por exemplo, o Cliozman, ano passado ele era 8x8 e ele era metinha, por causa do chute colocado. Cara, esse ano é a mesma coisa, tá? Ele tá custando nesse exato momento, deixa eu dar uma olhada aqui o Crismo. Ó, no IEFC 25 ele tá custando 94 mil coins e no PC 124 mil coins. Olha só, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, no Crismo do ano passado. Vamos dar uma olhada no gráfico. Eu vou colocar aqui, eu vou até filtrar, é, pra deixar bem, bem legal, ó, até janeiro. Até janeiro, ó, dia 1º de janeiro, tá? Pra gente ver como essas cartas vão, até quando elas vão sobreviver. Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente já vai ver que em janeiro o Crismo já vai tá morto. Por quê, ó, se a gente olhar o gráfico, ó, começou aqui, né, em setembro, 63 mil coins, bateu aqui 96, que é o valor agora. Caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Mas vocês podem ver, ó, que é uma queda muito grande aqui. Por quê? Ele é uma carta meta, metinha. Então, metinha é muito mais fácil cair. Olha só, se a gente olhar o Crismo agora, ele já tá 94 mil coins agora, cara. Se a gente olhar o gráfico dele, ó, subiu, mas tá caindo, ó, tá caindo, tá? Então, o que significa isso? Significa que metinha vai sempre tá caindo. E pode não chegar nem em novembro, ó. Aqui, ó, aqui, deixa eu ver. Aqui foi o pico mais alto, foi em novembro, dia 2 de novembro. Depois do dia 2 de novembro, ele nunca mais voltou pra esse valor. Ele caiu pra 25 mil coins no dia 20 de novembro. E, ó, só foi caindo. 20, 18, cara, caiu demais, tá? Isso aqui é uma cartinha metinha. A gente pode ver, ó, que o gráfico deles... Isso a gente... Eu vou abrir aqui de novo. Abrindo o gráfico de novo, você pode ver que ele nunca mais bateu 157 mil coins aqui no PC. Sempre foi um gráfico, ó, caindo, caindo, caindo. Poucas subidas, né? Uma leve subidinha aqui, ó. Você pode ver os gráficos aqui. Uma leve subidinha, mas sempre caindo, sempre caindo. Vamos lá pegar o Haaland. O Haaland é meta. É uma carta meta, tá? Olha só. Ele era ano passado, tá? Nove em um, igual esse ano também. Se a gente pegar aqui, ó, vamos fazer o mesmo filtro, tá, rapaziada? Dia 1º de janeiro. Olha só. O Haaland só foi caindo, tá vendo, ó? Dia 20 de novembro, o que aconteceu? Dia 20 de novembro, 84 mil coins. E não voltou mais para o valor real dele, ó. Começou ali, o pico mais alto dele foi 530 mil coins. E, ó, nunca mais voltou para esse valor. Isso aqui, e aí a gente vai abrir todo o gráfico de novo, tá? Calma que eu vou mostrar para vocês qual o momento certo para vocês comprarem seu time, tá? Olha assim, ó. Jogadores, metas não subiram também. Vamos ver, carta meta do meta, full meta, que é o Bapê, que é o dono do jogo, né? A gente pode ver aqui, o Bapê, ele tem uma resistência até um pouco mais, ó. Se a gente colocar aqui, ó, vou colocar aqui, filtrar. Dia 1º de janeiro, ó, filtrar. Olha só. Ele até sobreviveu, ó. Ele teve a queda do dia 20 de novembro, ó. Dia 20 de novembro, ele estava 2 milhões e 500. Caiu para 2 milhões e 300 e depois só foi caindo, ó. E aí, lá em janeiro ainda estava 1 milhão e 900. É uma carta que sobreviveu bastante tempo. Porém, mesmo assim, ele nunca mais bateu o valor de 3.399 mil coins. Isso significa que, ó, que toda vez que você comprar um jogador meta, metinha ou full meta, você vai estar perdendo coins, tá? Porque quando você pagou, por exemplo, se você pagou aqui, ó, o Bapê, é 2.699.000. 2 milhões e 2.699.000, você vai vender ele aqui por 2.700.000, vai estar perdendo coins, tá? Não vai estar pagando a taxa de 5% da dona EA. Porque ele nunca mais vai bater o valor que você comprou, tá? Por isso que existe o flip. O que é o flip? O flip que a gente faz lá no nosso grupo de trade. A gente pega uma carta que custa, que estava custando 70 mil e aí ela cai para 50 mil. Aí eu falo, opa, caiu 20%? Eu acredito que ela vai ter uma recuperação de 5% ou a 10%. E aí volta para 60 mil coins. A gente comprou por 50 mil coins, vendemos por 60 mil coins, tá? Tivemos um lucro ali em cima dessa carta. Isso se chama flip. É a mesma coisa. Então, se você for comprar time, saiba que você está perdendo coins. Ah, Kel, então o certo não é comprar time, não. O certo é você montar o seu time e fazer trade. Por exemplo, se a gente pegar uma carta que é forragem. Igual o último vídeo aí que eu passei para vocês. A Irene. É um overall 8x8. Eu passei ela para vocês. Ela estava custando 17 mil coins no dia que eu passei nesse vídeo aqui. A Irene já está batendo 19 mil coins, chegando a 20 mil coins, tá? Desde o dia que eu postei para vocês, que eu falei que ia ter uma subida nessa carta. Olha só. Se a gente pegar o gráfico da Irene do ano passado, olha só. Está vendo? Aqui não foi o pico mais alto. Aqui também não foi o pico mais alto. Aqui foi o pico mais alto. Tipo, aqui ela custava 26 mil coins, mas aqui ela custava 32 mil coins, tá? E foi subindo. Olha o gráfico. Olha só. Vou até demonstrar aqui para vocês. Olha só. Olha só um gráfico de forragem, que sempre vale a pena você comprar, porque ela sempre está subindo, tá? E pode passar do valor que você talvez já vendeu. Por exemplo, você pode ter pago aqui 13 mil coins e ter vendido ela por 25. Aí você fala, ah, meu, será que eu compro 25 novamente? Sim, ó, porque, ó, vendeu por 32. Elas, as forragens, elas sempre podem subir mais do que aquilo que você pagou. Diferente de carta meta. Olha aí um gráfico de um, de uma carta de forragem, como é. Olha a diferença de uma carta que não é forragem. Não tem essas ondas, tá vendo? Não tem essas subidas, essas descidas. Só tem queda. Tem uma pequena queda e uma pequena subida, mas sempre está caindo. Então, Kel, quais são os melhores dias para você comprar o seu time? Vamos lá, para essa resposta que todo mundo quer saber. Pessoal, a melhor forma de você montar o seu time, o melhor dia para você montar o seu time, é na sexta-feira, às 2 horas. Kel, por que a sexta-feira, às 2 horas? Porque na sexta-feira sempre tem conteúdo, tá? Sempre tem uma nova promoção. Então, nessa nova promoção sempre vem aí muito pack. Então, o pessoal começa a ter um panic cell muito forte nas cartas. E é onde você consegue comprar uma carta meta ou full meta, baratinho. E depois, daqui uns, às 3 horas da tarde, essas cartas já vão começar a voltar a ter um retorno. Vão começar a se recuperar. E aí você consegue aí jogar a WL na sexta-feira, sábado. Sábado de manhã você tem que vender essa carta. Por quê? Pós-sábado, pós-conteúdo do sábado, as cartas vão começar a cair de novo. Por quê? Vai ter premiação, vai ter SBCs, muito SBC de cassino. E vai fazer com que essas cartas metas comecem a cair. Então, o melhor dia para comprar o seu time é sexta-feira, às 2 horas. Beleza? É isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. E eu fui! E aí E aí E aí Tchau.